Meninas atenção chegou a hora de sentar Chogue essa bunda no ar Que que essa bunda no ar Empina essa bunda no ar Que o menininho que vai estar 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 Chogue essa bunda no ar Que que essa bunda no ar Empina essa bunda no ar Que o menininho que vai estar 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 É só dar uma risadinha É só dar uma risadinha Uh, 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 uh Vou estacar o peru 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 Uh, 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 uh E aí, mano, Rick TDA Pra me ter uma xica Meninas, atenção Chegou a hora de sentar Chegou a hora de sentar Joga essa bunda no Que que é essa bunda no Empina essa bunda no Que o menininho que vai iza Vai iza, vai iza, vai iza Vai iza, vai iza, vai iza Joga essa bunda no Que que é essa bunda no Empina essa bunda no Que o menininho que vai iza Vai iza, vai iza, vai iza Eu sarrei Sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dão, mas É só dão, mas É só dão, mas Risadinha É só dão, mas É só dão, mas É só dão, mas Pode tacar o peru Uh, 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 uh Pode tacar o peru Uh, 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 uh Pode tacar o peru Uh, 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 uh É o Rick TDA Ai, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nela Quero ver que você solta esse pontinho Tô vendo o gueta, biado